Música 2,000 dead in the last 24 hours Japanese forces can barely hold the containment perimeter Tonight, Tokyo is under attack This is the moment you've been trained for Many of you have faced this foe in the past That is exactly why the Prime Minister has called for our help But do not let your confidence make you vulnerable This infestation is worsening Música 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 O que você está fazendo? A lota de carriotas estão aqui. Sim, eu acho que eu encontrei alguns. Não deixe eles secarem em você. Eu mantenho isso em mente. Não! 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 O que é isso? O que é isso? É a nível 4, o Cario, be careful, man. Eu sempre fico, lembra Simatra? Simatra was a key part of the company. O que é isso? Não! 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 Tchau, tchau. 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 What the? Well, be careful. The flames are dangerous. Get back. O que está chegando? Andy, não perdeu ele. Você tem que ter algo tão grande, não é tão difícil de seguir. O que é isso, Rubel? Não deixe o ambiente estar em seu caminho. O que é isso, Rubel? Não deixe o seu caminho, Rubel? Não deixe o seu caminho, Rubel? Não deixe o seu caminho. Rubel? Não deixe o seu caminho. Não deixe o seu caminho. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri O que você tem sido treinado por, muitos de vocês enfrentam esse foe no passado. Isso é exatamente por isso o Prime Minister pediu para a nossa ajuda. Mas não deixe sua confiança fazer você vulnerável. Essa investição é pior. O que você tem? Sim, eu acho que eu encontrei alguns. Não deixe eles se escutem em você. Eu vou manter isso em mente. Não deixe eles se escutem em você. Não deixe eles se escutem em você. Não deixe eles se escutem em você. Eu vou ter uma resposta. Eu vou ter certeza. Eu sou sempre cuidado, lembra Simatra? Simatra, Simatra foi uma chave-feira! O que é isso? 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 O que é isso?